Meu coração não se cansa de ter a esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não sou a lembrança De um vulto feliz de mulher Que passou após meus sonhos Sem dizer adios Eu fez dos olhos meus Um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo Quero guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo Quero guardar o mundo em mim Quero guardar o mundo em mim Quero guardar o mundo em mim Meu coração não se cansa de ter esperança De um dia certo do que quer Meu coração de criança Não só a lembrança de um vulto feliz de mulher Que passou por meus sonhos sem dizer adeus E fez dos olhos meus um chorar mais sempre Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim Música É melhor ser alegre que ser triste Alegria melhor coisa que existe Assim como na luz no coração Mas pra fazer uma samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Precisa um bocado de tristeza Senão não se faz um samba não Música Porque o samba a tristeza é a equivalência A tristeza temos sempre uma esperança Tristeza temos sempre uma esperança De um dia não ser mais tristeza Música 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 É melhor ser alegre que ser triste Alegria melhor coisa que existe Assim como na luz no coração Música Música Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence Beleza que tem um samba não Música 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 Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ela é negro demais no coração No coração No coração No coração No coração Você viu o sol que amou Nunca vi coisas assim E passo nem parou Mas sou eu só pra mim Se voltar vou atrás Vou perder por falar Vou contar o que amou Foi feito em um prato Olha É como um ferão Quente o coração Sato de repente Só pra ver a menina que vim Ela vê-me sempre tem E se me anou E vai vim te aquecer Nunca tem que amar Hoje sim diz que sim Já cansei de esperar Nem pare nem dormir Só pensando me dar Peço Mas você não vem Deixa então Fala só Digo o seu Mas você tem Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Por toda a minha vida Volto a mão Em cada despedida Volto a mão Desesperadamente Eu sei que Volto a mão E cada vez o meu Será pra te E sei Que eu sei que Volto a mão Por toda a minha vida Eu sei Que vou chorar A cada ausência tua Vou chorar Mas cada volta tua De apagar O que essa tua ausência A tua alma é que eu sou Eu sei Eu sei Que vou sofrer A eterna Desventura De ver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei 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 Que vou sofrer Que vou sofrer A eterna Desventura De ver A espera de viver O lado teu Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu sei Eu sei Nós dois Aqui neste terraço A beira mar O sol já vai caindo E o seu olhar Parece acompanhar A cor do mar Você tem que embora A tarde cai Em cor e se desfaz Escureceu O sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo se acendiu Você e eu Eu Fossei Nós dois Sozinhos Neste bar A meia luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que este bar Já vai fechar É sempre uma canção Para contar Aquela vela história Tem um desejo Que todas as canções Têm para contar Aquele vela vejo Que todas as canções 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 Eu, você, nos dois Sozinhos neste bar A meia-luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que este bar Já vai fechar E há sempre uma canção Para contar Aquela vela história Tem um desejo Que todas as canções Têm pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo A CIDADE NO BRASIL